Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, que as mudanças, viagens, tudo que eu faço na Ivecona sai muito primeiro lá, beleza? Galera, hoje é uma quinta-feira, são 7 horas da manhã agora, a gente tá indo ali em Mongaguá carregar, vamos retornar com a mudança pra Santo Amaro. Tudo aqui em São Paulo, né? É o seguinte galera, a gente levou essa mudança lá, a gente tinha pego esse rapaz em Interlagos e levamos pra Mongaguá. Faz mais ou menos um mês e meio, ele não gostou de ir lá da casa, não curtiu e vai voltar com a gente, né? Uma coisa muito importante galera, de você fazer o atendimento top, conversar com o cliente, que assim galera, ele sempre vai te priorizar. Então ele já sabe até do preço, a distância é basicamente a mesma, então ele já chamou, ó, ô Eder, vem cá, tira daqui, leva pra lá. E galera, ele não tinha muita coisa, eu acredito que eu não gravei pro canal a mudança dele, mas lá onde vamos pegar lá, é um condomínio de casa. E na hora que abre o portão, a casa dele já é a primeira, né? Vai ser bem tranquilo, ele também não tinha muita coisa. E eu não sei se ele vai levar mais coisa ou não agora, você sabe se ele vai pegar mais coisa ou não, as caixas. Mais caixas? Então agora galera, ele tem mais caixas. O pedal, outra vez ele levou de carro. É, então, é, foi isso também galera, quando a gente chegou lá já tinha algumas caixas lá. E agora a gente vai trazer tudo, né? Mais móvel mesmo, praticamente ele não tem. A única coisa que o bicho tem, nossa, é só tarde, dá nem pra ver se o fórum tá aberto. A única coisa que o caba tem, que é pesar demais, é um sofá, né pai? Meu Deus do céu galera, é um sofá, se você olha, ele é um sofá normal, mas nossa senhora, é muito pesado. Mas enfim, vamos partir pra viagem agora, ainda nem entramos na rodovia ainda. E eu vou mostrar pra vocês, mostrar um pedacinho da viagem e na hora que chegar lá, eu mostro pra vocês, beleza? Partiu com a viagem. E aí pessoal, agora a gente tá chegando no primeiro, no primeiro pedágio. E galera, é, vocês tem que ficar atento aí. O pedágio é o mais caro do São Paulo. O pedágio é o mais caro esse aqui. E eles aumentaram ainda galera, todos os pedágios pelo que eu vi aumentou. Esse pedágio aqui, ele era R$28, agora tá R$30,20. Isso, rodagem, rodagem simples, né galera? É galera, tem que ficar atento aí na hora de passar o preço, hein? Tem pedágio, tem que cobrar mais caro que os pedágios aumentaram, beleza? Só, só, só um pontinho aí pra vocês ficarem ligados aí, beleza? Esse aí, vamos seguir viagem. É isso aí pessoal, chegamos aqui, né? A casa galera, é essa aqui já, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já é essa aqui a porta, e o caminhão fica aqui, né? É bem suave. Ainda bem que é a primeira casa aqui, porque senão tem que entrar com o caminhão lá pelo fundão, ó. Lá no fundão tem a entrada com o caminhão lá. É... Esperar o pessoal da casa vir aqui, abrir o portão pra gente. E eu vou começar a carregar e vou mostrando pra vocês, beleza? É isso aí. Geladeira, né? Tem outra geladeira lá pessoal, mas é de uma porta só. A gente já vai trazer também. E... Aí tem um sofá, as caixas. Enfim, eu vou mostrando pra vocês, beleza? E é isso aí, vamos colocar lá no cantinho de praxe. Aí a gente vai colocar ela aqui, provavelmente a outra geladeira menor no meio. E o sofá, que eu falei pra vocês que é muito pesado ali no canto. Sofazinho lá que é muito pesado. O que a gente fez, ó. A gente colocou a nossa coberta na entrada da casa ali, ó. Porque a geladeira, né? A gente tombou a geladeira e ela tava com água dentro e molhou ali. Aí pra não molhar o sofá, a gente deixou o sofá de pé em cima da nossa manta. Arrastou o sofá pra fora, colocou no carrinho. Com a manta. Aí chegou aqui, a gente virou no chão. Na manta. Aí a gente só tombou ele pra cima do baú e jogou lá. E já era, beleza? E ali, ó. Outra mantinha também. Beleza? E é isso aí. Bom, já tá os três lá, ó. Sofá. As duas geladeiras. E agora vamos pegar o restante lá. E é isso aí. Partiu pra luta. Agora as caixas. A gente nem vai empilhar muito lá em cima, pessoal. Porque, como eu falei pra vocês, não tem tanta coisa. Então se empilhar muito vai acabar caindo. Né? E é isso aí. Pegar o restante. Bom, tamo aqui fazendo uma bagunça. Pra gente poder ir arrumando ali dentro. Né? Então tem um armarinho aqui, ó. Pesadinho esse armário, viu? Essas caixinhas, máquina. O fogão tá aqui ainda. Colocando as coisinhas ali, ó. Tudo que é frágil ali, ó. Quadro, tudo. Presinho certinho ali. E basicamente, falta ali dentro uma mesa. Uma mesa com tampa de vidro, que é dessas cadeiras aqui, mano. Vamos terminar de pegar lá. E eu mostro pra vocês como é que vai ficar aqui no final. Arrumado. Pessoal, ó como é que a gente organizou aqui, ó. Ficou sem o lugar pra pôr o carrinho. Então a gente usou o tapete aqui, ó. O lado inverso do tapete. Porque os cobertores acabaram, né? Então a gente colocou aqui, certo? Bem preso, pra ele não saculejar de um jeito errado e bater. Porque isso aqui é o vidro da mesa. O que a gente fez? A gente virou essa cadeira de lado aqui, ó. Né? E pra segurar os móveis ali. Aí, pra ela não correr pra cá, o que a gente fez? Tem um plástico bolha aqui, ó. Então na hora que a gente fechar a porta, vai apertar aqui. Vai segurar a cadeira lá. E o encosto dela tá enfiado ali, ó. Nas outras cadeiras. Beleza? E terminou a mudança. O que o cabal vai fazer? Aqui, galera. Aquela lavadinha na mão, né? De praxe. Aí. E é isso aí, galera. Se você ainda não viu o vídeo da gente calando esse corote, eu vou deixar agora. Vai acabar esse aqui, eu vou deixar no final desse. Beleza? Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. A gente vai lá pra Santa Mara descarregar agora. Lá é tranquilo. Casa, terra. Rapidinho, descarrega isso aí. Pera aí, barulho. E é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tamo junto. É nóis. E é isso aí, gente. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.